Olá, seja bem-vindo, eu sou o Menkai, seu anfitrião gamer, com a continuação da saga Legas of Game. Então, chega mais. E vamos lá, mais 50 anos antes surgiu uma seita que adorava o deus, o senhor Hilden. Ela se encontrava na Catedral de Avernus, e olha só quem é, surpresa, Thorell, que é chamado do futuro para agir como um deus. Por isso, Raziel não o encontrou lá em seu território. Mas, mas, afinal, qual era a lógica disso? Essa era mais uma carta na manga para os Hildens, que logo logo você saberá o porquê. De agora em diante, eu estarei mostrando um conjunto de paralelos entre as duas linhas do tempo para vocês entenderem. Se segura que agora a cobra vai fumar. E é muito importante que preste atenção, pois toda vez que tiver um evento paralelo, eu vou mostrar. Já de início, começamos bem, e muito bem mesmo. Já de cara, temos assassinatos, manipulações, e é claro, um pouco de romantismo. Então, começamos bem, bem mal. Estamos na era Blood Homem, e nossa história começa com o protagonista Ken. O transão do pedaço, e um aristocrata que não sabia o que seu destino havia sido determinado para uma vida de manipulação, decepção, mentiras e injustiça. E por que eu digo isso? É que durante sua jornada ele vai passar por todas essas situações. Apesar de ser prepotente, ele nunca imaginou que isso poderia acontecer com ele. E o que seria isso? Sua morte e ressurreição. Assim que Ariel foi assassinado, os pilares escolheram outros guardiões para os representar. Só que quando o fez, os pilares já tinham sido corrompidos, e isso afetava quem quer que fosse, não importa se a pessoa nascia inocente ou não. Durante esse evento, nos mesmos instantes está acontecendo essa linha do tempo, no quadro 1 e o 2 que vocês estão vendo aí agora. Lembra que eu disse no primeiro vídeo que os Hildes percebendo que os seus planos fracassaram com a eliminação dos alados por privar eles de se reproduzirem? Eles tinham certeza que a raça deles morreriam e finalmente eles seriam libertos da dimensão que os aprisionava. Só que alguns alados não sucumbiram às loucuras do desespero por causa da maldição. Muitos abraçaram o dom das trevas, acharam um meio de produzir filhos e perpetuar a espécie. Olha só, a treta de quem manipula aqui está tão óbvia, que cada lado acha que o inimigo está fazendo o que ambos desejam, ou seja, perceba que os Hildes deu o primeiro passo que acabou fracassando com a intervenção dos humanos, que por sua vez foi articulada pelo deus ancião, que é claro que não poderia deixar os Hildes sair da sua prisão, já que eles queriam destruir tantos alados como a ele mesmo. Então, aproveitando a deixa dos alados, eles tiveram um plano dos Hildes. Eles intervenem nos planos dos Hildes, colocando os humanos no controle dos pilares, prendendo assim os seus inimigos em comum e se livrando dos alados definitivamente. Tercebeu toda a implicação? Mano, é cobra comendo cobra cara. Só que os Hildes não iam deixar isso assim, não é? Você acha que os transões iriam deixar barato? Olha o que acontece a seguir nessa história. Os Hildes já estavam cientes de que os pilares após a morte do ciclo, era necessária a substituição imediata. Então, por baixo do plano, e quando eu digo por baixo do plano, é por baixo do plano mesmo. Os caras, mais uma vez, intervêm nos planos do deus ancião. Frustrando assim a tentativa de prendê-los, eles conseguem influenciar a mente de um dos círculos, dominando a mente dele. Eles criam uma situação de assassinato, onde você já sabe que, pagou o parto, foi a gostosa da Ariel. A Ariel é sendo um modo figurativo. Vejamos então o porquê dessa corrupção. Se analisarmos os fatos, podemos notar que em nenhuma vez aconteceu o que aconteceu aqui. Ou seja, os antigos vampiros ou morriam por assassinar ou se suicidavam. Mas nunca, NUNCA, nenhum dos círculos assassinou alguém. E nem tão pouco quando os humanos assumiram os pilares. Portanto, segue-se a lógica de que, primeiro, nunca houve morte por parte dos membros entre eles. Segundo, eles eram substituídos após a sua morte natural ou morte por assassinato de fora do círculo. Terceiro, nenhum deles matava uns aos outros, pois sabia as consequências disso. Conclusão, logo, não haveria corrupção alguma. E tudo seguia normalmente como os antigos haviam determinado. Compreendendo agora, é só analisar toda a história e verá que NUNCA houve relato dos guardiões matarem uns aos outros. Digamos que era regra de ouro. Desse jeito, preservavam a pureza dos pilares. E é bem provável que o deus ancião sabia disso. Ele não seria tolo de deixar os transões saírem da prisão, que por sua vez exploraram essa vantagem. Agora, o que aconteceria se algum guardião tivesse a ideia de matar alguém? Agora é que a coisa pega. Os pilares eram algo bem sagrado. Podemos considerar essa afirmação por uma das conversas de Ariel e Ken, onde ela diz, você deve matar os guardiões dos pilares para purificá-lo. Significa que eles eram sagrados e não poderiam ser corrompidos de hipótese nenhuma. Pois, se assim o fizesse, uma tragédia aconteceria com o mundo de Nosgoth. Já que eles eram a tranca que impossibilitava os Hildes de entrar no mundo de Nosgoth novamente, entendeu? Isto segue a mesma lógica da bíblia. Exemplo, no jardim do Ed tinha uma árvore do conhecimento do bem e do mal, que seria a representação dos pilares aqui. Adão e Eva foram proibidos de comer o fruto, representado aqui como os guardiões, que provavelmente foram advertidos a não matar uns aos outros para não haver a corrupção e libertar a morte em Nosgoth. Assim como Adão e Eva deixaram-se influenciar pelo diabo, aqui representada por Mortanes induzido pelos Hildes a matar Ariel, guardião do pilar do equilíbrio. E a jogada de mestre, né? O equilíbrio, presta atenção nisso aí. Assim como Adão causou a morte de toda a raça humana, O Prácter causou a morte dos guardiões como Adão que aceitou comer do fruto. Os Hildes sabiam que se, no Prácter, fosse afetado, todos seriam, já que eles eram amantes assim como o diabo sabia que era preciso os dois, Adão e Eva, desobedecessem. Assim também os Hildes sabiam que se um dos círculos fosse assassinado por eles mesmo, ainda não seria o suficiente se só Ariel morresse, pois os outros não seriam afetados. Que nem Eva. Se só ela comesse e Adão não, ela se fodia só. Que com certeza Deus faria uma teituda mais deliciosa para Adão e todos teriam um final feliz. Da mesma forma, a Kiko Mariel era sua companheira. Por teu poder da mente, isso afetou a todos do círculo. Sacaram? No Prácter, faz com que todos participem da sua dor e aí a loucura, a insanidade, fogem do controle e os pilares se corrompem. E aí, jogada de mestre, meus parabéns, os Hildes dessa vez arrebentou. Várias passagens da história de Nosgol tem semelhanças com as passagens da Bíblia e muitas vezes os produtores usam isso, porém com uma visão diferente para criar um clima atrativo, um mundo fictício, algo anormal. Bom, eu espero que tenha ficado bem claro agora esse assunto, ok? Bom, sabemos que Kay foi escolhido pelo Pilar do Equilíbrio e assim sentenciado a se tornar o guardião sem saber. Mas ele foi assassinado quando chegou em uma cidade. Vários bandidos o atacaram após ele ter saído de uma taverna. Para quem não sabe o que é taverna, seria um bar onde serve bebidas. Apesar dele ter lutado bravamente, porque fala sério, o cara deveria ser muito bom de briga, pois, mesmo que você mate, não para de vir inimigos. Então, em nossa linha de raciocínio, tiveram que mandar um bando bem grande para pegar o cara. E vencido pelo cansaço, ele era humano, os caras o matam, como golpe de misericórdia, crava a espada em suas costas. É um jeito esquisito de morrer, hein? E quando ele morre, imagina quem está aguardando ele em outro mundo? Mortânio? Mas aqui ele não está sendo controlado não. Na verdade, ele fez isso para consertar o erro que ele cometeu. Por matar tanto Ariel, como também na guerra dos antigos vampiros, os alados. Mas, vamos falar aqui um pouquinho sobre Mortânio. Ele é um dos guardiões dos nove e possivelmente o mais poderoso, segundo a Selencon Knaid. Selencon Knaid é a empresa que produziu o jogo, tá? Mortânio foi um dos que se rebelou contra os antigos vampiros e seu comparsa Mobius. Você está ligado quem incentivou isso? Infelizmente, eles achavam que suas convicções eram nobres e que os vampiros antigos estavam errados. Só depois que ele veio cair em si. E uma coisa curiosa é que, parece, parece que Mortânio conseguia transitar entre os dois mundos, espectral e físico. Parece, provavelmente seria uma espécie de inferno, né? Mais ou menos assim, né? Mitologia do inferno e fogo, essas coisas e tal. E também possuía o poder de ressuscitar alguém. Foi ele que matou Ariel. E é claro que... Não foi por vontade própria, né? Os rios estavam arquitetando tudo isso. A aparência dele aqui em Blood Honor é bem esquelética, mas em Soul Rival 2 em diante não vemos assim. Mas a sua aparência verdadeira é esquelética. Foi influenciado que incitou K a matar os nobres incluído ele mesmo. Apesar de muitos acharem que ele foi um vilão, não é bem assim não. Ele estava tentando consertar a situação. Mesmo que não pareça, mas ele estava fazendo do jeito dele. Pois é. É provável que Mortânio se culpa por participar da eliminação dos vampiros antigos. E como os pilares sempre pertenceram aos vampiros, ele queria que eles retornassem para a mão dos seus antigos donos. Assim, não haveria necessidade de ocorrer o que ocorreu. Membros do ciclo morrerem. E dessa forma, talvez eles achassem que os pilares não mais iriam escolher humanos de nascença. Mas, vampiros, ou como era desde o início, quando os alados foram privados de se reproduzir, escolher humanos que representavam os pilares. E o transformando em vampiro. Observação. Alguns acham que, se fosse entregue aos vampiros novamente, talvez após o escolhido ter quebrado essa maldição, os alados que eram os vampiros antigos, voltariam a ter o privilégio de poder se reproduzir como eram antes. Então, é mais ou menos por aí. Alguns acreditam que sim, outros não. Então, são histórias que especulam para os dois lados. Então, fica a critério para quem quiser acreditar. E sobre os pilares, é o seguinte. Ao ficarem corrompidos, eles não escolhiam mais seus guardiões até serem purificados. Podemos confirmar isso durante a saga Blood Home 2, Legas of King, Legas of King 2 e Legas of King Defense. Em diante, que não houve mais guardiões, pois faltava purificar o pilar do equilíbrio. E sabemos que, para purificar, deveria oferecer algo dos guardiões que morreu para ele aceitar e ser purificado. Como quem fez com os guardiões que ele matou. Mas, como quem não havia se tornado oficialmente, ficou essa bagunça toda aí, entendeu? A ideia de Mortani era essa. Devolver a guarda dos pilares aos vampiros como sempre foi. Mas, parece que, Mortani não imaginava que essa decisão sofreria algumas alterações da parte dos Elden. Então, logo após Mortani oferecer uma nova chance para Ken, ele não perdeu tempo e foi logo aceitando sem medir as consequências. Isso é um alerta para você nunca aceitar nada dos outros sem medir primeiro as consequências, tá? E ao retornar como um vano impírio. Observação. Ken aqui, ele é ressuscitado como um vano impírio. Diferente do método tradicional que outros haviam sido transformado anterior. Tipo o Vorador e outro. Nesse caso, ele foi transformado pelo coração negro. Após a sua ressurreição, ele vai e aforra. Claro. Enfrenta seus inimigos, senta a porrada em todo mundo. Após isso, Ken tentou achar uma cura para sua condenação. Foi quando ele chegou aos Pilares de Nozgoth pela primeira vez, orientado por Mortanus. Que o informou que o seu assassinato estava ligado às pessoas dos Pilares. Onde se encontrou com a tesuda da Ariel pela primeira vez. Não foi um encontro romântico. Diante da beleza de Ariel, pois o cara estava com sede de vigância no Zói. Até ameaçou a coitada. Como ele iria matar ela de novo, eu não sei. Depois de tudo esclarecido e uma boa conversa. Ela passa algumas informações para ele, que não há uma cura para o que ele procura. Porém, dá uma solução. Ela passa algumas explicações sobre os Pilares e seu propósito. Mas parece que ele não estava nem aí. Porém, ela o convence a derrotar todos os Guardiões para que ele encontre a paz. Ele aceita e decide ir atrás dos rodões, segundo a orientação de Ariel. Ela achava que ele, por não aceitar sua nova vida. Quando chegasse a hora, entre a vida dele e a de Nozgoth. Ele escolheria a redenção e se livrar dessa maldição. Bom, ela tinha esperança nisso. Beleza né? Depois da conversa com Ariel, Kane então vai em busca dos porra louca dos Guardiões dos Pilares. O primeiro a cair no couro foi no Practo. O que tomou um cacete bonito do Kane e isso ainda estava longe de acabar seguindo o Kane. E para a sorte dele, Malak foi dispensado dando a entender que não precisava da ajuda dele. E deu um pé na bunda do Guardião. Decisão errada essa viu? E quem foi no Practo? O Practo era um guardião do Pilar, da mente. Ele era o terceiro da sua geração de escolhido. Ele era o amante de Ariel. Quando ela foi assassinada. Ele ficou louco, desencadeando um poder que afetou a todos dos círculos. E assim, contendo a todos. A cabeça dele tinha uma representação do Pilar da mente. Ele viveu por 500 anos. Os Pilares, eles forneciam a ele essa dádiva de vida, caso você queira saber o que. Ou seja, prolongada e assim mantendo o círculo. E algumas vantagens. E essas era uma delas. O próximo da lista é Malak. Mas, Kane tomou um coro do Guardião. E volta até a tesuda do Pilar. Quer dizer, Ariel para pedir auxílio. Ela fala para ele buscar o oráculo de Nozgoth. Em busca de informação sobre como derrotá-lo. Que é nada mais, nada menos que Mobius. Chegando lá na Caverna do Amor. Ele encontra o canalha do Mobius e pede sua ajuda sobre como pode derrotar o Malak. O oráculo diz para ele procurar o farador. E mostra como chegar a mansão dele. Já que ele derrotou o Malak antes. Mas antes disso, ele insinua que a única chance que ele tem de livrar Nozgoth. É pedindo a ajuda do rei Otman. Só por curiosidade. Você acha mesmo que Mobius iria dar essa dica se ele não tivesse algum benefício? Pensa ai. O cara está dando a dica para matar seu irmão do circo. E a ele mesmo. Não é a toa que o vorador cismou. Cismou mesmo. Veja a seguir. Chegando na mansão do Transundo. Ele é bem recebido. Na verdade o vorador é bem hospitaleiro com ele. Os dois batem um papo legal. Tomam umas taças de sangue tinto. E toda aquela conversa fora de quantos pescocinhos ele chupou durante sua vida. Mas como que está atrás de respostas. Como ele derrotou o fodão do Malak. Vorador conta para ele como foi facinho. Porra. Também depois de uma pancada daquela por trás. Como não ganhar né. Após muita explicação sobre como derrotar. Ele o avisa para ficar longe dos assuntos humanos. Provavelmente por se tratar de Mobius. Como quem não sabia onde ele estava. Só podia ser o canalha que mostrou o caminho. E vorador sabia muito bem quem era aquela cobra peçonhenta. Ele enfim oferece ajuda a Ken. Dando o seu anel de cinete. Ele deveria para invocar o vorador para ajudá-lo contra Malak. Caso quem não conseguisse derrotar ele. Uma observação não muito relevante do vorador. Por que você acha que o vorador disse para quem ficar longe dos assuntos humanos? Olha, Mobius fazia parte dos guardiões dos pilares, sacou? Não tinha nenhum sentido ele ajudar a Ken. Uma maneira de como matar Malak. Pois ele também fazia parte dos Mobius. O vorador sacou que por trás disso. Aí tinha algo mais sendo articulado. Do contrário. Qual seria o sentido de Mobius cavar a própria morte dos seus irmãos? E a sua futuramente? Ele não percebeu porque ainda não sabia que Mobius pertencia ao Círculo dos Mobius. Muitos pensam. Quando o vorador enfrenta o membro do círculo. Ele estava usando aqui a Soul River. Mas não era. Só que essa curiosidade vai ficar para o próximo vídeo. Para ele não ficar muito longo, tá bom? Então, se você gostou, não esquece. Deixa aquele like maroto. Comenta aí embaixo o que você achou. Quais são as possíveis teorias que você acha que vai rolar no próximo vídeo. Ok? Grande abraço do Menkai. Fica com Deus e até o próximo vídeo. E aguardo você lá. Falou e fui.